Fala aí galera beleza seus logo da cabeça como é que vocês estão tudo de boas começando aqui mais um vídeo eu tô muito alegre começando a novo oi moço cadê você que eu achei seu bosta colocou um gelinho um nível 4 aquele aquele cogumel tá me chamando eu vou ter que lá velho e eu não vou sair daqui agora eu tô safe e ele não tá quem mandou tirar ele não é eu eu fico na safe eu ativo fora da safe eu rodio mapa inteirinho com os 20 kit médico que eu posso fazer um 25 eu vou atrás eu sou doido eu vou pegar o cogumelo tá me chamando vem aqui cogumelo hoje vem gatinho infeliz anda atrasado bora infeliz o gatinho atrasado agora ele não vai conseguir subir aqui quer ver bora gatinho só bem feliz agora esse traje aqui ó eu peguei lá na naquele negócio de coisa do dragão lá não sei o que lá do dragão não esqueci o nome agora não sei o que lá do dragão lá alma do dragão lembrei e peguei também a skin da AK-47 daquela abelhão lá permanente também ó tem 11 gelo 10 kit médico e o mundarel de munição já matei aí uma anta que tava querendo fazer a tática do gás igual eu e aí eu fui matei eu não tive dó não matei mesmo é aquela alegria que agora eu sei que eu vou pegar mestre o mal não tá vindo roxar em mim e não morre não eu vou me cercar de gelo se tiver uma granada já era eu vou me cercar de gelo se tiver uma granada já era e aí o rila kit rila kit eu espero que não lembra não se tiver que ver opa opa calma moço calma moço corre corre bem corre muito rapaz quer ruxar em mim o deus a p40 munição para mim olha que beleza capacete novo e aí o pente três que eu tava precisando muito mais um kit eu não sei que todo jeito ele ia morrer bicho burro e não você é burro velho e aí platina tem que ser platina e falar nada que eu ainda tô em platina também né não sabe cara eu nunca vi tanto lança granada na minha vida igual tá nessa temporada velho você cai em cima de um lança o cara cai em cima de um lança entendeu cai no início do jogo velho 50 lança granada nunca vi desse jeito por favor lá lá Viva! Eu acho que é uma anta ali dentro daquele, não, ai. Vem gatinho. Sai daí, infeliz, então vai me entregar a posição. Vem logo. Então, galera, opa, tem uma anta atirando ali. Cadê? Cadê? Vamos matar. Matar porque nós é bom. Cadê? Ai, 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 ai. morre seu bosta platina de bosta que atira no limpo seu bosta aprender a jogar a platina e ainda tem seis kit seis de gelo munição a vontade é uma munição do p40 nossa partida nossa boiá mais um pente 3 o granada gelo não tem merda gelo que é bom não tem mas vamos lá e vamos fazer boiá nessa nessa partida aqui que mais é bom já estamos aí em platina fez reclamando de uma quatro já peguei diamante na temporada tá peguei diamante assim que iniciou já mas eu acabei voltando casa em cara do céu tem muito lança granada demais demais muito lança mesmo ele tá com colete blindado o cara eu nunca vi tanto lança granada na minha vida meu deus do cara do céu é demais morre não também 89 89 todo mundo blindado só eu tô de colete 4 que humilde e cadê você cadê você fica vermelha minha filha vermelha gatinho infeliz vai apanhar aí tá vendo o corpo que tá batendo gatinho e sumiu tadinho morre e cara cara velho e tem alguém que pega eu tô escutando barulho mas não tô vendo vai entra coloca a cabeça isso eu boto Opa, calma moço. Coloca o gelo. Vem ruxar não, que você vai levar. Não ruxa não. Play kit. Olha, já ia subir um capa ali que ele ia perder o rumo da mulher. Opa, meu Deus, que burro, velho. Opa, que burro que sou eu. Caralho, mano. Eu errei a granada, eu joguei em mim mesmo. Pega essa, olha a bomba, moço. O que é que pode? Errei. Pode rir, pode rir. Nossa, velho. Me deu um capa, quase que eu caio. Vem ele ruxando. Rapaz, eu sou o Deus da P40. Quer ruxar em mim, seu bosta. De P40. Eu sou o Deus da P40. Não adianta ele ruxar em mim de P40 também. Não vou nem pegar a munição mais não. Tá bom, já isso aqui. Vamos ruxar e ganhar e fazer boiar. Ah, o cara se matou no galho. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. É, eu tô recuperando de uma 4 agora. Mas eu já peguei diamante, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Ah, anda logo, anda logo. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui no inventário. Sai. Olha lá, tá vendo? Já peguei diamante. Voltei pro diamante, pro platina 4. E agora eu voltei pro platina 3. Muito lance granada. Vai ser aí, galera. E aí E aí E aí E aí